Quantos diamantes a gente já perdeu embaixo de lava? Sim, todo jogador iniciante de Minecraft quando começa a jogar recebe a dica de que quando tem lava, provavelmente tem algum diamante perto. Então hoje nós vamos fazer esse teste, vamos tirar a teima e vamos ver se isso é um mito ou é realidade aqui no Minecraft, beleza? Lembrando que eu fiz testes no Minecraft Bedrock e no Minecraft Java também, então realmente esse vídeo é pra desmistificar de uma vez por todas. Perto de lava, tem chance maior ou menor de ter diamante. Agora sim, bora lá! Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da Loja do Dio. São quatro estampas maravilhosas. A Explodil, pra quando o Creeper te explode do nada ou a sua base. A Raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A estampa do Nether, e só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que assim como eu adoro a Redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos, pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande, tem tudo, tem tudo o que você quiser. Bom, logicamente a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar algum mar de lava aqui, mais ou menos ali na camada 11, 12, 13, que é a camada que a gente normalmente vai minerar, né? Eu não vou colocar aqui no modo survival do jogo, até porque eu acho que não faz sentido, já que o nosso objetivo não é vivenciar a prática e sim ter certeza e fazer testes mais complexos. Maravilha! Já encontramos aqui um lago e o que nós vamos fazer é o seguinte, existem várias formas de retirar essa lava daqui pra gente fazer o nosso teste. Número 1, a gente pode pegar essa lava e colocar em algum outro lugar, utilizando um balde. Esse método, se a gente for fazer isso no survival, ia demorar muito tempo e acaba que a gente poderia tampar outros diamantes, né? Então não faz tanto sentido. A outra opção que a gente tem é colocar areia e secar todo o mar de lava e depois escavar. O que seria uma coisa até mais rápida de fazer do que a última opção, que é pegar um tanto de balde e preencher com a lava e colocar essa lava em alguma shaker box ou algum baú duplo. E eu vou optar por utilizar aqui a areia se eu fosse fazer isso no survival, mas como a gente está jogando aqui no criativo, galera, eu vou utilizar um comando que vai colocar ar em todo lugar que tem lava. Bom, esse comando é muito simples, é aqui, barra fio, vou colocar essa coordenada aqui e agora eu vou do outro lado, lá onde termina o nosso mar de lava. Eu acho que ele termina aqui na frente, vamos ver. Ele é bem grande, isso vai ser bem legal. Vamos ver o máximo da extensão dele, ele ainda vai para esse lado de cá e aqui, beleza. Temos algumas águas, vamos colocar aqui. Beleza, e eu acho que aqui é suficiente, agora eu vou cavar. Uh, já achei diamante aqui. Então, ó, debaixo do mar de lava não tinha, mas aqui do lava tinha. E o mais legal é que esse diamante aqui está na camada mais baixa, né? Está aqui na camada 8, 7, 9 também, né? Então, assim, essa regra do Minecraft, cara, ela realmente funciona, você tem uma chance maior, mas não é garantido, tá? Como vocês viram aqui, pode sim spawnar veias de diamante em outras camadas. Mas, enfim, vamos executar isso aqui porque eu estou curioso para saber. E com esse comando aqui, a gente preencheu 628 blocos. Olha só o tamanho desse mar de lava que estava aqui embaixo, cara. Era muito grande. Vamos fechar isso aqui, ele parece que continua para lá. E vamos dar um efeito para a gente enxergar melhor aqui nas cavernas. Maravilha, agora sim. E, bom, como vocês estão vendo, galera, não tinha nenhum diamante aqui embaixo, né? Na verdade, tinha diamante perto e não embaixo da lava, né? Então, assim, isso é um pouco confuso até porque, teoricamente, a lava, ela ocupa o mesmo espaço que o diamante, ele poderia spawnar, né? E aí a gente foi pesquisar na Wikipédia e a gente descobriu exatamente isso, galera. Na verdade, nos mares de lava, assim, debaixo do mar de lava ou muito perto, muito colado, tipo um bloco do lado a ele, é até mais difícil de gerar diamante. Ou seja, é realmente um mito porque, de acordo com a Mojang, como a lava spawna exatamente no mesmo lugar onde os diamantes spawnam, isso concorreria com o spawn dos blocos de diamante. Ou seja, é muito mais fácil você encontrar blocos de diamante ao redor ou até mais longe dos lagos de lava, cara. E isso é muito bizarro. Eu até tava pensando um pouco nisso e eu acho que tem uma lógica, sim, e seria muito legal se a Mojang adicionasse esse tipo de lógica no Minecraft. Não pra deixar mais fácil a gente minerar, o objetivo não é esse. Mas, na verdade, porque é o seguinte, olha só, a lava, teoricamente, faz sentido ter carvão perto da lava, tá? E isso é uma coisa geológica, mas que não acontece, assim, por querer no Minecraft, né? O que é bem bizarro porque faz sentido que tenha carvão perto da lava. Bom, como vocês estão vendo aqui, tá cheio de mar de lava desse lado aqui, cara. Mas eu tive uma outra ideia, já que a gente secou esse mar de lava aqui e não deu certo, a gente fez a mesma coisa no Java e deu exatamente o mesmo resultado. E ao invés de mostrar pra vocês como foi lá, eu tive uma outra ideia diferente que eu gostaria de fazer com vocês, que é o seguinte. Eu vou pegar uma grande área das cavernas aqui e vou limpar todos os blocos de pedra. Vou deixar os de lava e vou limpar todos os blocos de pedra pra gente ver se vai ter mais geração de diamante perto ou longe da lava. Vamos lá! E olha só, galera, substituí aqui e como a gente pode ver, a gente já conseguiu encontrar um diamante bem longe da lava. Todos esses lugares aqui onde tem lava eram os mares de lava e o lugar mais próximo que tem diamante aqui, inclusive até encontrei pouquíssimo diamante, achei que a gente ia encontrar mais, é bem longe da lava, né? E aqui em volta, cara, eu não tô conseguindo ver nenhum diamante. Olha, aqui embaixo a gente tem um diamante só, se eu não me engano, é apenas um blocozinho e pra esse lado a gente não tem nada. Vamos ver aqui, vamos tirar essa lava e ver se realmente não tem nada ou se tem alguma coisa perdida por aí. É, galera, tirei aqui toda a lava e realmente, olha só, não tem nada a ver essa questão da lava estar próxima, tá? Que você vai encontrar um diamante. Isso, na verdade, é sorte, é uma geração muito aleatória e como a gente tá vendo agora, a chance de ter um bloco de diamante debaixo de um mar de lava é muito pequena, cara. Não é tão grande quanto a comunidade sempre achou. E se você tá pensando assim, ah, Gil, mas eu nem vi você jogar no Java, cara, abre o Java e faz o teste que eu fiz também e eu tenho certeza que você vai encontrar o mesmo resultado. No final das contas, galera, é uma questão de técnica achar diamante, mas também é uma questão de sorte, que vai variar muito de acordo com a seed. Mas tá comprovado que é um mito, tá? Não é só porque tem lava perto que vai ter diamante. Então, fica ligado nessas dicas aí de Minecraft que a galera te dá, você acha que é boa, mas na verdade não é. E outra coisa também, comenta aqui embaixo outros mitos de Minecraft que você quer que eu faça o teste e verifique se funciona mesmo. Eu gostaria muito de te agradecer por ter ficado até aqui. E lembrem, pra você ter um Jonathan Mill é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 e às 18 horas pra você. Então vem, vem fazer parte dessa comunidade com a gente. Um beijo, se cuida, até o próximo vídeo, que eu não sei se vai ser hoje ainda, amanhã ou depois da manhã. E tchau! Eu fico pensando, a gente fez a mesma coisa no Java e vamos ver os resultados. Eu até tava pensando um pouco nisso e eu acho que tem uma lógica sim. E seria muito legal se a Mojang adicionasse esse tipo de lógica.